Bom dia rapaziada, dia 3 Como é que tá? Nubladão, mané A obra aqui embaixo, cada dia mais alagada Mas então, hoje eu nem vou pra BGS cedo Eu vou pra transmissão da Hero Lá no X-Dome, vai ser maneiro Eu vou gravar quando eu chegar lá pra vocês Mas primeiro eu vou tomar café, mano Café do hotel, aquele que me deixou Empapuçado ontem, mano, muito bom O Alexandre tá tomando banho agora, eu vou lá comer Depois a gente vai pegar um Uber pra ir Se vocês estiverem se perguntando, agora são 7 horas da manhã Eu não tô acostumado a acordar essa hora Bom dia Bom dia Pestiludo ou não Olá, bom? É 729 Louis Obrigado O que será que eu vou comer hoje? Cara, eu acho que eu vou pedir uma tapioca De queijo com tomate Vou aproveitar que tá sem fila E vou lá, velho Tá vazinho, daqui a pouco vai encher É porque tá muito cedo Então o pessoal não acordou ainda Opa, tudo bem? Deu uma tapioca de queijo com tomate? Queijo com tomate? Isso Olha só Valeu, hein? Valeu, hein? Valeu Hum, tem um suquinho diferenciado aqui Será que isso aqui é caju? Vai pegar um suquinho de laranja Vai pegar um suquinho de laranja, velho O detalhe dessa tapioca Uh, tá molinho Boa Mas eu acho que só com um pouco de sal Ele não colocou sal Não tô mais Muito bom Mas eu acho só com um pouco de sal O meu mexido é claramente muito melhor, vou pegar um pão de queijo. Nossa, mano, olha isso, velho. Esse lugar é roubado, mano. Foi um barulho, um pouco desse daqui, muito bom. Olha só, tem pão de queijo em formato de lua, mano. Deixa eu experimentar um desse em formato de lua, só de onda. Olha essa área aqui também. Olha que delícia, mano. Olha esse daqui, mané. Aí eu vou querer um desse depois. Nossa, depois eu vim aqui e vou estraçalhar aquela mesma. Vamos ver esse pão de queijo em formato de lua se ele é bom. Prefiro o normal. Agora são sete e quarenta e eu preciso estar oito e meia no ex-domo. Então eu vou passar naquela sessão de sobremesa, vou pegar uns docinhos e depois pegar um lá. Tá pronto? É isso. Agora sim, mané. Let's go. Oh, baby. Vou pegar um de cada porque eu também não sou maluco. Cara, esse vai ser impossível de comer. Então eu vou pegar mesmo assim, por exemplo. Vou pegar um desse daqui também porque esse parece tá clean. Acho que tá bom já. Vocês gostam de café? E se vocês gostam de café? Vocês põem açúcar no café de vocês ou purão mesmo? Eu, pessoalmente, gosto muito de café, mas eu não gosto de botar açúcar nele. Eu gostava quando eu era menor, mas conforme eu fui ficando idoso, tá ligado? Hoje em dia eu prefiro no puro. Let's go, baby. Cara, eu quero ver como é que tá esse de morango. Vamos lá. Eu acho que eu queimei minha boca de leque com esse daqui agora. Pizarro. Não é tão pesado que eu achava que era. Porque eu achava que ele era, tipo, frito. Mas não, é de goleção a um pãozinho. Olha o cara chorando aí. O que é que é o bagulho dele? Boa. Assim, eu ia subir de qualquer jeito. Por isso que eu deixei lá. Não, mas você falou que eu queria sair sete e meia. Ah, mano. Se eu chegar dez minutinhos atrasado, mano. Não vai chegar, viado. Amém? Certeza que eu não vou ser o único. Não. Muito cedo, mano. Eu acho que o pessoal botou lá nove e meia, oito e meia, pro pessoal chegar às nove. Uma caramesa de duas cinco. Eu vi. Olha que eu entrei. Vou pegar uns dois cinco pra levar, mano. A gente vai subir no quarto agora pra escovar o dente. Depois a gente vai pedir o Uber. E aí eu começo a gravar quando estiver lá no X-Dome. Valeu. Rapaziada, chegamos aqui no shopping. Agora a gente tá chegando no X-Dome Gamer Lab, mano. Nunca fui no espaço, mas eu já vi pelo story do Denbus. Achei muito da hora. O shopping parece tá fechado agora, né? Mas o X-Dome Gamer Lab tá aberto. E eles tão esperando a gente. A gente chegou bem em ponto. Hora pra chegar oito e meia. São oito e meia agora. Ah, eu acho que não se vão andar. Tá esperando o elevador. Bora beber. A gente tá com o crachazinho da BGS aqui. Pra não perder. Porque depois a gente vai direto pro BGS. Eu não sabia que você era legal assim. Ai rapaziada, chegamos aqui no X-Dome. Deixa eu mostrar pra vocês o espaço. Que irado, velho. Olha isso daqui. É muito brabo, cara. Olha lá. Deixa eu olhar aqui, mano. Vambora, vambora. Vambora, vambora. 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 E a peita da Hiro. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Alguém me pergolando. Olha qual a transmissão. Saiu o aquecimento que os caras estavam fazendo antes, tá? Tá maneiro. Olha lá o negócio da pontuação. Como é que tá diferente. Transmitindo aqui. Aqui tem recepção. Aí tem umas TV. Cara, é bizarro aqui que as TVs, elas são tipo decoração, tá ligado? Eles usam TV de decoração, mano. Aí aqui tem mais umas paradinhas. Os produtos da Redragon. Aí aqui, negócio pra tirar foto com a mural da Hero Base. Tem uns brinde aqui. O que mais? Aqui parece ser uma sala pra assistir. Pra expectar. TVzona. Aí aqui, tem as duas salas de transmissão. Aí tem uma outra sala de transmissão aqui. Aqui é a sala da equipe, né? Aí aqui é que vai ser. A gente vai narrar e comentar. Daqui. Um espação maneiro. Dá pra sentar o pessoal ali e fazer uma plateia. E olha só que maneiro o espaço aqui dentro, cara. É muito da hora. A quantidade de cadeira gamer. Um exército. Tem ali os dois espaços pra dois times de cinco, né? No caso no Fortnite isso não serve pra nada, mas... A live TVzinha de decorativa. O anelzão. Onde vai ser transmitida. E o ex-dome, né mano? Tem muito PC que tem aqui. Olha só. Cada um agulhinho desse é um PCzinho, mano. Tem uma mesa aqui, tem outra ali atrás, tem outra ali, outra ali, outra ali. E aí, mais cura! Tá bom, rapazinho? É altão, hein filho? Primeira vez que eu tô vendo esse moleque na vida real, filho. Olha lá. Fala aí, menina. Tá muito estiloso ele. Tá puro drip nele. Olha o puro drip da menina. Fala aí. Tranquila? Fala aí. Manda um salve pro vlog aí. Salve aí, rapaziada. Como é que vocês estão? Bom dia. Hoje foi um dia empolgante pra caramba. Tá entusiasmado. Pô, cara, tô muito ansioso pra ver como é que os moleques vão jogar, porque eles já estavam muito preparados, mas eles estão muito ansiosos. Eu imagino, mano. Ele tá mandando mensagem como, não, vamos conversar uns negócios, vamos relembrar, 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 relembrar. Então, tô muito ansioso. Nossa, mas o Pingu vai, calma, destruindo essa parada. É, né, mas... Se ele chegar lá no Endgamezinho, já era, filho, Endgame. Aquele G3 é um problema, cara. Ele vai dar 50,50. É, ele vai dar 50,50 no drop. Hummm... Então, ele é um problema muito grande. Isso. Mas vamos ver, a gente tem no Glader, tem um Gladerzinho secreto, entendeu? 50,50 no drop nunca é bom em competitivo, mas... É o Pingu. Mas é o Pingu. Então... Bom, mas é isso. Eu vou esperar aqui o pessoal chegar. A gente vai fazer a transmissão já, já. E, ó, temos Tonico e Lui na plateia. E hoje a gente tem junto aqui, todo mundo, essa galera aí, essa rapaziada que vai assistir junto com a gente. Faz barulho aí, galera! Faz barulho aí, rapaziada! Vambora! Não tô ouvindo! É, fi, eu tô espotando aqui um garoto que todo mundo aqui conhece. Cachorro louco! Olha aí, o grande! E aí, Lui, como é que tá, amigo? Tudo tranquilão. Eu nem sabia que você tava aqui, cara. Eu acabei de ver. Cachorro, dá uma latida aí, mano. Uau, uau. Genial, mano. E o Gabizeira, pra quem não sabe, é a única pessoa no Mundial que tem deficiência. E ele é surdo de um ouvido. Ele é completamente surdo do ouvido esquerdo. Se ele vencer esse Mundial, ele vai ser a primeira pessoa surda a vencer um campeonato de Fortnite. Caramba, velho, de informação legal, eu não sabia disso. Faz troca que o Kali são a única dupla viva, mas eles não tem material, Kaique. O Venno tem 300. Se o Venno conseguir passar aí pra cima, vai conseguir sair dessa zona de pressão. Tá ali no heel off agora. Já segurando a leva de fora. Consegue a eliminação! E ganhou! Maravilhoso! E a primeira vitória royale do dia, pra surpresa de ninguém, é o Venno e o Quincy. Eu vou fazer uma homenagem ao Ninja. Se você assiste muito Fortnite, você lembra do dia que o Ninja pediu pro pessoal fazer o Flots e ninguém fez. Então, hoje, eu vou chamar um de vocês aí. Se vocês estiverem evitando olhar, eu vou fazer que nem professor. Tá ligado quando o professor vai chamar pra ir no quadro? Exatamente nisso, é. E... Que maravilha! Olha aqui, ó. Vai criando-se um clima! Cria-se um clima desconfortável. Ó, vou chamar dois, hein. Vem você, ele vem e você também. Meteu Floss. Rapaziada, é o seguinte, vocês já sabem meter o Floss? Não. Não sabem? É o seguinte, ó. Quadril pra direita, braço pra esquerda. Assim. Aí pra cá. Aí pra cá. Que coisa bonita. Quanto talento nessa arena! Olha só que coisa bonita! É muito gigante! Que isso! Aí foi! King Manito veio diretamente da Dinamarca pra fazer uma entrevista aqui com a gente. Fala comigo, King. Como é que tá aí a sua experiência na FNCS Global? É, mano. Tô morrendo toda hora devagar, mano. No começo, mano. Vim acabar a Watch Party pra ficar chilling um pouquinho. Pra ficar chilling? Tá, mano. Tá difícil, mano. Como você é um ótimo jogador, você já tem aí várias FNCSs no seu título, você com certeza nessas últimas partidas vai conseguir se desempenhar muito bem. Claro, mano. É só meu duo não trollar. Fazer tá jogando, jogando muito malo, mas a gente devagar. Coupar o duo, né? Se não for coupar o duo. Claro, claro. Tão fazendo a minha parte. Joga solo, mano. Joga solo que vai jogar melhor. Aqui tá no raio. Ó. Olha essa mudança, Kaique. Não é possível. É da água pro vinho, né? A gente já espera, a gente já espera. A gente nem tava vendo ele no lobby, achadas caem, mas o Stryker tá clutchando ainda. O Stryker é bom no clutch. Assim como o Thomas é muito bom e vai aplicando eliminação. Mas é sempre assim, cara. Eles não aparecem, não tão na tela, não tão fazendo nada do nada. Quiz e Venno no raio. É impressionante. O Kami se junta dele. Seis construções. O Stryker cai no top 8. Agora o Adi no top 9. Então, deu uma pontuação legal. Podia ter pontuado mais, mas já é excelente pro Brasil. São 2v2, sincero. 10 eliminações low ground. Consegue derrubar o Thomas com o Max Demers. Vai agora ficar no 2v1. Maravilha. Eita. Polo e Spins conseguiram vencer essa partida em cima dos melhores europeus. Dos melhores jogadores do mundo, Kaique. Então, se você aí quer entrar pro competitivo, arranje um coach. Nem que seja o seu amigo, seu colega. Essas panelas, elas evoluem juntas. Você tem aí um grupinho de 5, 6 amigos. Um é bom no coach. Um é bom no IGL. Um pega muita eliminação. Isso daí é exatamente o ecossistema que você precisa pra evoluir no jogo. Então, se você quer ter uma chance no competitivo. Quer ter uma chance de participar do próximo campeonato global de Fortnite. O que você precisa é de uma equipe por trás disso. Rapaziada, tô saindo aqui da transmissão. Se liga no presentasse que eu recebi. Meu ex-aluno. É o livro do Bendy Fitch com o Mr. Savage. Cara, esse daqui é uma relíquia da cultura do Fortnite. Ele me presenteu esse aqui lá. Muito maneiro. Vou dar uma lida. Vou ver se tem alguma maneira que eu possa passar pra vocês. Provavelmente vai ter grande parte da história deles, né? Eles já foram dupla. Bendy Fitch, já que todo Fortnite a gente sabe, né? Mas o Mr. Savage tá aí, grandando. Ele vai, inclusive, jogar amanhã, né? Na FNCS Last Chance. E eu também ganhei de presente de um dos produtores lá da HeroBase. E essa caixinha que vem hoje é de bolsinho. E aí tem um cara aqui me gravando, olha lá. Olha só. É o vlog que mandou o vlog. Eu vou sentar de solado aqui. Pode continuar com a bola. Senta, pode sentar. Cara, eu tô duvidoso agora. Porque, tipo, tá cedo, né? Aí eu não sei se eu vou voltar pro hotel que tá resenhando lá. Ou se eu vou pro BGS. Mas eu tô tipo assim, que p**** que eu vou fazer no BGS? Eu acho que eu meio que vivi a BGS. Acho que eu vou fazer o seguinte. Vou comprar uma suma aqui. Aham. E eu vou na piscina do hotel. Mas, rapaziada, tá chovendo, ué? Não, não é possível. A piscina é coberta. F***. Acabou o momento de novo. Tá bom. Rapaziada, cheguei aqui no hotel. Fazer um pit stop. E eu ainda não sei se eu vou no BGS. Tô cansado. Vou dar uma descansada primeiro. E aí, depois de dar uma descansada eu vejo se eu vou no BGS ou não. Hoje tá um frio. Tá ventando com vontade de deitar na cama e ver um Netflix, tá ligado? Pôdei seis horas da manhã pra fazer a transmissão lá. Chegamos lá. Oito e meia. Aí ficamos lá até as três. É muita hora. Eu já tô me sentindo cansado, tá ligado? Aí ainda tem que ir pra BGS. Ficar andando de um lado pro outro. Eu tô tipo... Mas enfim. Vai que daqui a pouco eu animo, né? Não sei. Agora eu não tô animado. Mas talvez se eu deitar um pouquinho, ver uma série, talvez eu dou uma animada depois. Então... Rapaziada, acabei de comer um sushizão aqui. Delay, não gravei pra vocês. Esqueci. Peço perdão. Mano, o Gohan chegou aqui no quarto. Isso aqui então. Ó ele. É puro drip, mano. Eu deixei até um silêncio estranho pra ficar... Esquisito, tá ligado? Mano ali tá aí também. Eles tão indo pro rolé. E eu tava como? Vendo Lupin. E eu vou ver Lupin, se pô. Eu vou pedir um milkshake. Vou deitar naquela caminha ali. E eu vou... Falou, Luiz. Adeus. Boa noitada. Muita diversão. Falou, rei. Valeu. Fui com Deus. Tamo junto. Valeu. E estou solo novamente. Eu e meu Lupin. Hell yeah.